Batuque, Batuque, Batuca Batuque, Batuque mandou te chamar A cultura daqui da favela, Batuque é te arrebentar Sente o fã dos meninos do morro a se valorizar A cultura daqui da favela, Batuque é te arrebentar Sente o fã dos meninos do morro a se valorizar Toca pandeiro, reco reco e tamborim O tantã e a gogô, tá faltando cavaquinho Toca pandeiro, reco reco e tamborim O tantã e a gogô, tá faltando cavaquinho Vai jogar bofete nesta multidão Quando explodir neste furacão Vai sentir saudade deste meu banhão No meio deste batuque, pulsa um coração Batuque, Batuque, Batuca Venino, venha pra cá Aqui no alto, Batuque, Batuque mandou te chamar Batuque, Batuque, Batuca Venino, venha pra cá Aqui no alto, Batuque, Batuque mandou te chamar A cultura daqui da favela, Batuque é te arrebentar Sente o fã dos meninos do morro a se valorizar A cultura daqui da favela, Batuque é te arrebentar Sente o fã dos meninos do morro a se valorizar Toca pandeiro, reco reco e tamborim O tantã e a gogô, tá faltando cavaquinho Toca o pandeiro, reco reco e tamborim O tantã e a gogô, tá faltando cavaquinho Vai jogar bofete nesta multidão Quando explodir neste furacão Vai sentir saudade neste meu banhão No meio deste Batuque pulsa o coração Batuque, Batuque, Batuca Venino, venha pra cá Aqui no alto, Batuque, Batuque mandou te chamar Batuque, 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 Batuca Venino, venha pra cá Aqui no alto, Batuque, Batuque mandou te chamar Batuque, 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 Batuca Venino, venha pra cá Aqui no alto, vai ter que me apoiar a dor de chamar Quando me apoiar, vai ter que me apoiar a terra Aqui no alto, vai ter que me apoiar